Hoje o programa Tudo com Estilo veio conhecer essa loja conceito Alphaville. Esse Alphaville veio aqui para o Vale do Paraíba com tudo. Só para vocês terem uma ideia do quanto eles são preocupados com esses valores de meio ambiente, com valores estéticos, com urbanismo, eles prepararam um evento especialmente para os artistas da construção, os arquitetos e decoradores. E nesse evento os arquitetos e decoradores tiveram todas as informações e todas as dicas com um arquiteto que sabe tudo. E o nosso programa que sempre mostra os bastidores, o Glamour, de quem faz, não poderia deixar de registrar como eles se prepararam para receber o público, que foi e bateu o recorde. É o recorde Alphaville em vendas. Vamos ouvir o Fábio Vale? Mais um grande sucesso de vendas da Alphaville Urbanismo. O Alphaville São José dos Campos mostrou toda a sua força. A cidade de São José dos Campos e região mostrou a sua força econômica, a qualidade dos clientes, o nível de exigência e veio de encontro com um projeto espetacular, moderno, com urbanismo de primeira linha, com muito verde, com um clube de lazer espetacular. E o Alphaville São José dos Campos hoje confirmou essa qualidade e a gente teve aqui um dos maiores recordes de vendas da história da Alphaville Urbanismo. Um projeto que superou expectativas por ser capaz de reunir qualidade urbanística, localização estratégica, segurança e sustentabilidade. O conceito Alphaville é referência internacional em urbanismo sustentável. E o projeto de São José dos Campos privilegia especialmente a relação dos moradores com a natureza, através do excelente aproveitamento da topografia do local. E o resultado disso tudo? Mais de 200 milhões em vendas num único dia! E nessa região próspera desse Vale do Paraíba, os nossos arquitetos e decoradores vão ter muito trabalho, hein? Isso tudo tem muito estilo! No próximo bloco, um novo parceiro cheio de estilo chega no núcleo de decoração, direto do sul. E Daniele Reski deu um toque muito especial nesse restaurante japonês. Fica por aí, depois dos comerciais!